olá tudo bem então hoje eu vim passar uma dica pra vocês muito muito fácil bom é por exemplo você quer fazer uma saia e essa saia tem o cos inteiramente com pontos altos ali no começo né e só que você quer fazer circular mas normalmente quando você faz circular aqui fica assim ó enviesado né os pontos ficam assim e acaba a peça ficando feia né então eu vou mostrar pra vocês como fazer circular mas que ele fique assim ó reto tá olha fica bem retinho tá bom é uma dica hiper fácil eu vou fazer com um ponto alto tá e no próximo vídeo eu passo pra vocês como fazer em pontos baixos que também é muito simples então aqui vou fazer um pedacinho pra vocês conseguirem ver a diferença tá então quando a gente faz normalmente a gente faz aqui as correntinhas e pega que no ponto seguinte as duas lançadinhas aqui do ponto seguinte e faz o ponto alto né e nós fazemos assim pegando as duas lançadinhas aqui e fazendo ponto alto pega duas correntes aqui de cima e faz o ponto alto correto você chegou aqui no final você chegou aqui no final você vai fechar aqui com um ponto baixíssimo e vai começar novamente sempre fazendo da mesma forma então esse ponto aqui ele vai ficar enviesado tá então agora eu vou passar pra vocês como fazer tá circular e pra que ele não fique enviesado então aqui eu vou começar apenas com duas correntinhas ok então agora eu vou vir aqui no ponto seguinte bom aqui eu já mostrei pra vocês que normalmente a gente pega essas duas laçadinhas só que aqui no caso eu vou fazer assim ó vou mostrar aqui pra vocês eu vou pegar três laçadinhas eu vou vir aqui ó aqui tá parecendo uma correntinha então é aqui que eu vou introduzir a minha agulha tá ó então aqui eu vou ficar com uma duas e três laçadinhas aqui ó tá ó uma duas e três ok e aqui eu vou fazer um ponto alto normalmente tá olha só então aqui no ponto seguinte vou repetir então olha só no ponto alto aqui parece né uma correntinha então vou introduzir uma correntinha então vou introduzir a agulha bem aqui tá então aqui e vou sair aqui atrás tá então aqui vai ficar com uma duas e três laçadinhas tá e aqui eu faço um ponto alto então agora é só repetir até ali o final ó introduzir a minha agulha aqui ó onde parece uma correntinha eu vou pegar essas duas e uma aqui atrás tá vamos ver se consigo pegar aqui dessa forma aqui ó tá aqui assim ó assim fica meio difícil né mas só pra mostrar pra vocês que são três laçadinhas tá e olha só como fica aqui ok e aqui eu faço um ponto alto tá então quando eu for introduzir minha agulha aqui ó onde parece uma correntinha aqui no ponto alto ok e vou fazendo assim então aqui pra terminar eu fecho com um ponto baixíssimo tá vou começar novamente vou fazer a mesma coisa tá eu faço aqui eu faço aqui as correntinhas pra dar o início e vou fazer aqui ó no ponto seguinte eu vou pegar aqui embaixo tá ao invés de pegar apenas duas eu vou pegar três tá bom e aqui eu faço novamente então eu posso seguir fazendo assim circular que não terá problema ele o ponto não vai ficar enviesado ok ele vai ficar um debaixo do outro tá bom então ponto fica assim ó um debaixo do outro e todas as carreiras no direito ok então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijo tchau